Menor que estava em centro de internação é espancado e enforcado até a morte. O caso aconteceu em Goiânia. A Rosane Ferraz tem agora mais informações. O adolescente de 15 anos cumpria medida sócio-educativa neste centro de internação que fica no conjunto Veracruz, em Goiânia. A informação é que uma equipe do SAMU foi acionada. Assim que chegou aqui, constatou que o menor apresentava sinais de espancamento. Tinha um corte na virilha, feito possivelmente com uma faca, e ainda teria sido enforcado. O caso é investigado pela Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. O menor de 17 anos confessou ter matado o colega de cela. Ele foi conduzido a DEPAI e será apresentado ao juiz. O adolescente cumpria medida de internação por outro homicídio. De acordo com o delegado, existe suspeita de envolvimento de uma terceira pessoa. Também seria o interno do centro de internação apontado pelo autor da morte como o mandante. O motivo, ele disse, que seria uma rixa. As diligências acontecem no sentido de identificar o terceiro envolvido. Esse interno agora está sob investigação da DEPAI, que é a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Caso ele seja identificado ainda hoje, será lavrado um auto de apreensão em flagrante dele, se for menor e se for maior, um auto de prisão em flagrante. A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que não havia sinais de violência aparente e nem registro de histórico de conflito entre o autor e a vítima, que já tinham dividido, inclusive, espaço no centro de internação provisória e estavam no centro de atendimento socioeducativo desde a última segunda-feira. A família do menor morto foi informada ainda ontem à noite e uma equipe de assistente social e psicóloga presta assistência aos familiares. Legenda Adriana Zanotto